Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem? Hoje eu vou dar a minha opinião referente a um comentário que eu estava lendo no canal de uma pessoa falando que acha, né, ela acredita que os carros da Ford são frágeis, né? Então a opinião dela é que os carros da Ford são frágeis, tá? Esse comentário surgiu aí num vídeo que eu fiz de um EcoSport, de uma Tuxo, tá? Não vou conseguir deixar o print aqui porque eu estou gravando direto, vou gravar do celular e vou jogar direto para o YouTube, sem edição, sem nada, né? Nós estamos numa correria danada, não estou conseguindo produzir direito, então a forma por enquanto é essa aqui, certo? Então vou falar um pouquinho da minha opinião referente aos carros da Ford, se eu acho que são frágeis realmente, igual o colega comentou, ou se não é, tá certo? Tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos rapidamente ir lá para os anos 60. Vamos começar com o Ford Corsair, quem se lembra aí do Corsair 1? Na grande maioria das regiões, né, a gente vê os Corsair rodando até hoje, tanto o Corsair 1 quanto o Corsair 2, e não dá para falar que esses carros são frágeis, né? Mecânica robusta, estrutura, então, nem tem o que falar, né? Então são carros bem resistentes, são carros que a gente vê em obra, né, rodando, né? Geralmente carro que vai para obra, para obra são carros resistentes, são carros que aguentam, né, a pancada do dia a dia, tá bom? O Guilherme, que trabalha com o Marcelo, meu mecânico, né, despertou um Corsair do pai dele, que ficou um bom tempo parado, Eu vi esse Corsair funcionando depois de um tempo parado, se não me engano até gravei em um take de um vídeo meu do canal, se não me engano tem até um vídeo desse Corsair funcionando, tá? E indo embora rodando, não dá para falar que esses carros são frágeis, né? Se a gente avançar um pouquinho mais, ir lá para os anos 80, vamos falar do Scorch, né, quem se lembra do Scorch? O Scorch é um dos meus preferidos da Ford, com certeza, e a gente vê esses carros rodando até hoje, mecânica extremamente confiável, estrutura extremamente confiável, né, robusto, por sinal, acabamento bacana, né, tanto do Corsair, o Corsair, na minha opinião, tem um acabamento muito aprimoroso, né, tanto Corsair 1, quanto Corsair 2, né, e como Escort, né, Escort também tem um acabamento bem interessante para a sua época, né, tanto na mecânica CHT, quanto na mecânica ZTEC ROCAN, né, os últimos Scorts produzidos no Brasil equipou, né, foi equipado com o motor ZTEC ROCAN, o mesmo motor que saiu no X-Port, Fiesta, enfim, né, teve também uma versão na época da Auto Latina com a mecânica P, né, sem comentário, não tem o que falar, então assim, não dá para a gente falar que esse carro é frágil, tá bom? Aí eu tenho certeza que algumas pessoas vão me falar, poxa, Bruno, você está falando de carros antigos, carros de antigamente eram outra realidade, sim, concordo, era outra realidade, mas calma que nós vamos chegar nos dias de hoje também, tá bom? Del Rey, Del Rey, sem comentário, né, é um carro extremamente confiável, robusto, né, tanto na mecânica CHT, quanto na mecânica P, né, não tem nenhum o que questionar, é carros que a gente vê em obra também, como eu falei para você, carros que vai para a obra são carros que realmente aguentam o dia a dia, tá? Não dá para falar que esses carros são frágeis, concordam comigo? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá? Claro, Versalys, o Mondel, o Mondel foi um sedã importado da Ford, enfim, vamos para os dias de hoje, Ford Ka, Fiesta e EcoSport, né, não dá para falar que esses carros são frágeis? Na minha opinião, não são frágeis, eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar, ah, mas o carro esquentava e empenava cabeçote, né, que no caso do sistema de arrefecimento do Zetec Rocan. Vai, vamos falar que o Zetec Rocan tem um sistema de arrefecimento ineficiente, mas eu já dei várias dicas aqui no canal, de como a gente faz para contornar essa situação, tá? E mesmo que exista a ineficiência do Zetec Rocan, que a gente vê direto aí, junta de cabeçote, empenando, o carro esquentando, não dá para a gente descartar e não dá para a gente falar que esses carros são frágeis, tá? Não dá, na minha opinião. O segredo é antecipar manutenção, peças de qualidade, observação, mecânico, cabalitado, com certeza você vai evitar aí, muito esse tipo de problema, tá? Então, estrutura tanto do Fiesta, Ford Ka, EcoSport, não dá para a gente falar que esses carros são frágeis, são carros, na minha opinião, são carros até robustos. Não estou aqui defendendo a montadora, tá bom? Não estou aqui falando bem da montadora, falando que é perfeito, porque eu não acredito em carro perfeito e não acredito em montadora perfeita, tá certo? Muitas pessoas que me seguem aqui no canal, é por conta do EcoSport, nós fizemos N vídeos de EcoSport aqui no canal, demos N dicas para quem quer ter EcoSport aqui, através do canal. Nunca ganhei nada da montadora, nunca ganhei nada de concessionária, aliás, uma única vez que eu pedi para fazer um vídeo de um EcoSport numa concessionária, eu recebi um não bem grande, nunca vou esquecer disso, tá? Então, assim, não ganho nada, só apenas estou passando a minha opinião, eu sempre gostei de veículos da Ford, né? Desde os anos 80, na época do Escort, Del Rey, enfim, então eu sempre gostei da Ford, sempre achei os carros da Ford bem resistentes e de um acabamento legal, tá certo? Ah, Bruno, mas a Ford saiu do Brasil, né? Não, a Ford não saiu do Brasil, a Ford deixou de produzir carros aqui no Brasil. Concordo? Não, não concordo, né? Não concordo. Por mim, continuaria a linha de produção aqui no Brasil dos carros da Ford, porque são carros que eu acho bem interessante de se ter, tá? Mas isso não quer dizer que é para você deixar de ter carro da Ford, que é para você não comprar carro da Ford, nada disso. Você pode ter uma dificuldade de encontrar algumas peças dos carros mais pesados da Ford. O que é carro pesado? O que seria quando eu falo carro pesado? São os carros mais prêmios da Ford, né? Os carros, por exemplo, Ford Edge, o próprio Fusion, que são carros que venderam menos, né? Então, dependendo da peça, você pode ter um pouco de dificuldade de encontrar, dependendo da região que você mora, você pode ter um pouco de dificuldade de encontrar, mas isso não quer, isso não caracteriza um carro frágil, tá? Então, assim, não vejo fragilidade em carros da Ford, na minha opinião. Então, se você chegou através desse vídeo, querendo comprar um carro da Ford, o segredo é você estudar sobre o carro, para saber se esse carro vai atender suas necessidades, suas expectativas, para entender se é o carro que você precisa no momento que você está vivendo, tá certo? E saber fazer uma boa compra. O que é uma boa compra? é comprar um carro de procedência. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas tem carros que são tão bons, que não precisa da manutenção. Conversa. Na minha opinião, qualquer carro que não dá manutenção, ele é um problema, ele vira uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde, ele vira uma bomba relógio, tá? Então, o segredo é você fazer uma boa, de uma compra, comprar um veículo de procedência, fazer as manutenções preventivas, com peças de qualidade, é isso que vai definir a segurança e a durabilidade do seu carro, tá bom? Então, a minha opinião é essa. Não vejo fragilidade em carros da Ford, nem dos antigos e nem nos atuais, na grande maioria, ok? Não estou falando aqui que, mais uma vez, que a montadora é perfeita e que os carros da Ford são perfeitos. Nada disso. Tem defeitos crônicos, ok? Tem algum probleminha ou outro, ok? Natural de qualquer montadora. Deveria acontecer? Não deveria, mas a gente vai fazer o quê? Tem que se adaptar com o que tem. Essa é a realidade atual, tá? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de interagir com vocês através dos comentários. Os comentários de vocês podem virar tema para vídeo, como esse do colega virou um tema aqui para o canal, tá? E através dos comentários de vocês, vocês podem estar ajudando outras pessoas que têm dúvidas, tá certo? Então, deixa aqui os comentários que eu gosto de interagir e na medida do possível vou respondendo para vocês, ok? Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal, sua companhia, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!